Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre livros para quem quer aprender sobre a história diplomática dos Estados Unidos. Aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e se você puder, claro, padrinha o EDCC com a sua contribuição, nós podemos seguir adiante com esse projeto de divulgação, de promoção científica, de combate às fake news. Muito bem, pessoal, eu andei aqui fazendo uma série de listas e, pelo jeito, o pessoal que curte o EDCC também curte listas, né, são do meu time, o time das listas. Eu falei sobre livros para quem está interessado em saber mais sobre a perspectiva sociológica do Brasil, falei também sobre livros sobre as relações bilaterais Estados Unidos e Brasil e muita gente pediu para que nós fizéssemos um compiladão, né, um livro para iniciantes, quando o assunto é história, história diplomática dos Estados Unidos. O Lucas já fez no passado, lá atrás, uma listinha de algumas indicações que naquele momento ele sugeria e hoje eu vim para reforçar, para jogar água nesse feijão e deixar também algumas contribuições. Então, para quem está chegando agora, para quem gostaria de conhecer mais dessa literatura, vai aqui um compilado de básicos must read. Muito bem, o primeiro livro que eu vou indicar é esse aqui, Basic History of the United States, então se o assunto é irmos para os básicos, esse não pode faltar. E ele foi organizado, é um livro clássico, já antigo, essa minha edição mesmo é bem antiga e já teve várias outras edições posteriores, por um conjunto de autores, né, dois autores, que foram durante muito tempo professores da Universidade de Colúmbia e que contribuíram muito para a discussão da história diplomática dos Estados Unidos. É um material de condensado, né, um compiladão cronológico da história americana e que vai desde o descobrimento, desde as origens da consolidação do Estado americano até principalmente o período da Guerra Fria, né, ele para mais ou menos no período da Guerra Fria. Mas é um livro super interessante para quem está chegando agora, para quem quer saber mais sobre Estados Unidos e que precisa de uma visão panorâmica mais ampla que seja didática. Então esse é um ótimo livro, uma indicação. O próximo livro é um livro que eu já andei falando muito a respeito, inclusive virei assim uma espécie de vitrola arriscada, né, que é o livro bem recente, na contramão do que eu acabei de apresentar antes, do Bob Zoellick, né, America in the World. É um livro fantástico, publicado nos últimos anos. O Bob Zoellick já ocupou diversos cargos, né, no governo americano e o STR, Departamento de Estado. E esse livro dele é mais ou menos o que eu tenho sempre chamado de o equivalente do livro do embaixador Rubens Recupero para a história americana, né. O embaixador Recupero, como vocês sabem, produziu uma espécie de manual da história diplomática do Brasil, que é possivelmente o livro mais utilizado já nas universidades hoje, para falar de PEB. E o Robert Zoellick desenvolveu algo semelhante àquilo que o Recupero faz para o Brasil, no caso dos Estados Unidos. É um projeto de vida, ele falou por muitas vezes que queria escrever esse livro, e é um material fantástico, né. Ele vai contar a história dos Estados Unidos pela ótica da diplomacia com foco em política externa. Então, ele tem aqui algumas partes, né, ele começa falando sobre a independência, a constituição nacional, depois vai falar dos Estados Unidos e da interação com o mundo, os períodos entre guerras, vai falar sobre a nova ordem e as alianças, e vai chegar até um momento, né, uma fase mais contemporânea da política externa. Então, Bob Zoellick, segunda indicação. Continuando agora com o meu sanduíche de mais antigos, mais novos, mais antigos, mais novos, vou para o mais antigo, mais clássico também, que é esse aqui. Lucas já falou desse livro aqui no canal. É o American Age, do Walter Lafebvre. Ele é um clássico, como eu disse, a maioria das pessoas que estudam Estados Unidos acaba se debruçando sobre esse livro em particular. Ele vem desde 1750 até o presente, é o subtítulo, inclusive, do livro. É claro que as edições mais antigas, né, tinham outro referencial do que é o presente. Esse meu, por exemplo, vai até 93, né, então ali mais ou menos no imediato, pós-Guerra Fria. Algumas edições mais novas pode ser que estejam com um pouco mais de atualização, mas esse livro é super bom. É um livro excelente para quem quer explorar o período de ascensão, as guerras, entre guerras, mesmo a Guerra Fria, então, excelente indicação. Todo mundo precisa conhecer esse livro se quer se especializar e saber mais sobre política americana. Agora, para um mais novo, um livro recém-lançado, eu diria, do período da pandemia, né, de Jill Lepore, que deu bastante repercussão nos Estados Unidos, chegou ao Brasil na versão traduzida agora, na versão em português chama Essas Verdades, é um livro que se ocupa de discutir a história da formação dos Estados Unidos por uma perspectiva mais sociológica e que vai dar luz, né, vai jogar a luz sobre uma visão mais, eu diria, problematizadora dos grupos que consolidaram os Estados Unidos como país, né, inclusive vai dizer aqui, ó, só para vocês verem, que o objetivo é, a partir de relatos de personagens históricos e decisões, discutir ironias da construção do país e, principalmente, as experiências dos marginalizados, com foco em mulheres afro-americanos, povos nativos e homossexuais, né, então, Jill Lepore é uma figura, né, jovem, é uma pessoa bastante jovem, ficou conhecida pelo trabalho na The New York, né, uma revista incrível que eu mesma já indiquei aqui outras vezes, e que tem também atuado como professora de história americana na Universidade Harvard, então, outro livro que vale a pena conhecer. E, por fim, last but not least, vamos para um clássico da literatura brasileira, nacional, professora Cristina Pessequilo, querida, claro, que já esteve aqui no DCC, vamos deixar aqui nos cards para vocês o vídeo da participação dela, a Política Externa dos Estados Unidos, o livro que derivou da tese de doutorado e no qual ela faz um apanhado histórico muito, muito, super competente da história dos Estados Unidos e, particularmente, da Política Externa, e, inclusive, dedica trechos aqui a discutir a América Latina, então, um livro daqueles que, se está no Brasil e quer saber dos Estados Unidos, né, bibliografia obrigatória, básica daquelas que a gente tem que abraçar assim e nos soltar nunca mais. Então, é isso, pessoal, tem muitas outras coisas, né, estou tentando atender aqui as demandas aos pouquinhos, tem vários livros clássicos de autores de RI clássicos que falam sobre política americana em diferentes momentos da história, em diferentes governos, analisando doutrinas, né, então, tem muita coisa que a gente poderia explorar, enfim, mas, por hora, para quem está começando, eu diria que esse é um checklist que vale a pena conhecer. Então, é isso, esperamos vocês nos próximos vídeos, deixa aí o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta, a hashtag EDCC responde, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho